Você sabia que o cipresso e farroupilha é árvore símbolo de Guaíba? Oi gente, tudo bem? Eu sou o Mário Ávila da Imob Sul e hoje o Conheça Guaíba é sobre o cipreste farroupilha. No sítio histórico de Guaíba, encontramos a árvore que está estampada na bandeira da nossa cidade. O cipreste é patrimônio cultural do estado e tem mais de 300 anos. Conta a lenda que por volta do século XVII, uma tropa do exército espanhol, ao passar por aqui à procura de gado, sofreu a baixa de seu comandante. Era costume da época sinalizar o local da sepultura plantando uma árvore. Escolheram o cipreste, pois ele simboliza o luto e a passagem para a vida eterna. Além de ser considerado guardião das almas, tanto que em volta do cemitério são plantados ciprestes. Não sabemos se essa lenda é verdadeira, mas para nós o cipreste é muito importante, pois foi à sua sombra que os líderes tramaram a maior revolução do Brasil, a Revolução Farroupilha, quando foi dita a famosa frase, Viva a República Rio-Grandense! Que todos saibam que é obra difícil, se não impossível, escravizar o povo do Rio Grande do Sul. Pela liberdade da nossa província, Viva a República Rio-Grandense! Viva a República Rio-Grandense! Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Obrigado a todos, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fique agora com as fotos da fotógrafa Maris Strech. Fique agora com as fotos da fotógrafa Maris Strech.